Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu E quem sabe algo, tá calado, tá com medo A Jussara sozinha, não tem paz, vive em degredo Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Amarildo, bom marido Na vila quebrada, vivia de bico e evitava barraco Amarildo distraído Com o nome de craque, jogava nas onze, tocava cavaco Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu E quem sabe algo, tá calado, tá com medo A Jussara sozinha, não tem paz, vive em degredo Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Amarildo, bom marido Na vila quebrada, vivia de bico e evitava barraco Amarildo, distraído Com o nome de craque, jogava nas onze, tocava cafaco Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo? Cadê você? Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Cadê Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Amarildo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Amarildo sumiu, ninguém viu Cadê Amarildo sumiu, ninguém sabe, 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 ninguém sabe Obrigado.